Ah, Daniel, Portugal, porra, lançou mais uma nova do Youtube Uma foda bem nada é foda, uma pirocara bem nada é pica Quando eu tiro pé de bota e quando eu boto grita tira Se virar nos 30 aqui hoje tu tá fudida Se virar nos 30 aqui hoje tu tá fudida É tipo assim, ó As firanhas do amor, as firanhas do amor Me excita, me chama de puta Puxa o meu cabelo, vai ver e me seduz Esse é o macete da mina, quando eu quero faço acontecer Faz valer a pena, que eu vou te dar muito prazer Esse é o macete da mina, quando eu quero faço acontecer Faz valer a pena, que vai amar você vai ver Ah, Daniel, Portugal, porra, lançou mais uma nova do Youtube Uma foda bem nada é foda, uma pirocara bem nada é pica Quando eu tiro pé de bota e quando eu boto grita tira Se virar nos 30 aqui hoje tu tá fudida Se virar nos 30 aqui hoje tu tá fudida Se virar nos 30 aqui hoje tu tá fudida As firanhas do amor, as firanhas do amor Me excita, me chama de puta Puxa o meu cabelo, vai ver e me seduz Esse é o macete da mina, quando eu quero faço acontecer Faz valer a pena, que eu vou te dar muito prazer Esse é o macete da mina, quando eu quero faço acontecer Faz valer a pena, que vai amar você vai ver Tchau, 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 tchau